Alexandre, XRE300 Estamos na BR-232, em Pernambuco Na cidade de Recife Próximo ao bairro do Curado Ali tem Jaboatão, logo depois daquela placa Mais um vídeo de rotina Enquanto aqui já é Jaboatão dos Guararapas Olha, o símbolo Ali é o... É uma estátua ali, indicando a rodovia Luiz Gonzaga Outro dia eu paro lá Vou tirar umas fotos E a BR-232, no sentido Caruaru É a rodovia Luiz Gonzaga Agora eu fiz uma aplicação É a rodovia Luiz Gonzaga Ela está emittingos Pois há, mas até o fim É a rodovia É uma rodovia É a rodovia Mas um pouco Eu tenho a opção de emigrar para Vestes X Agora a situação é que a concessionária da Cavazá fica lá em João Pessoa Eu moro aqui na região metropolitana de Recife Toda vez que eu fazer uma revisão eu tenho que ir para lá Até aí tudo bem, isso é um passeio Mas... e se for aquela revisão que ele diz Oh, você vai ter que deixar a moto aqui e vir pegar no outro dia Aí eu vou ter que abandonar o trabalho e a universidade para... É bronca, né? Se a revisão for expressa no mesmo dia, beleza Isso aí é um caso sem pensar Vou conversar com meu amigo André, lá da concessionária Trazer essa possibilidade E aí E aí E aí Salve para o Ricardo Trabalha na Guarda Municipal de Jaguatão dos Guararapos O pessoal está me perguntando aí Quando é que vai ter um bate-volta para Serra Negra, lá em Bezerros E aí Normalmente estou sem tempo, viu? Mas devido aos pedidos Se um dia eu programar para ir Aí eu aviso aí para vocês Serra Negra é um lugar top É o tipo de lugar que não é para ir só uma vez no ano Você pode ir várias vezes Uma dica dessas curvas aqui É você iniciar a curva antes mesmo da que a curva vai começar E aí você não corre o risco de passar reto É você se antecipar Agora é coisa pouca, viu? Se você entrar muito antes Você vai subir na calçada É subir na calçada Usando com tristeza, show de bola Não faz nem cara feia Aqui é o Rio Capibaribe Vai chegar uma hora que tem tanto vídeo passando por aqui Que você vai enjoar do vídeo Você vai pensar que já assistiu, né? Está atento? Está atento? Está atento? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Estou de giro na terceira Estou de giro na terceira Estou perto do vídeo do cara Só para ele se orientar Normalmente Normalmente os motoristas ali Ali é largo Os motoristas vão mais para a direita E deixam as motos passarem Ele não, ele bloqueou mesmo Vai ver Vai ver Ele estava com medo de sobrar, né? O sinal acabou de abrir Vai ver Vai, vai, vai Na freto ônibus Vai, vai, vai Vai, vai Não quis ir na freto do ônibus, não Não tem coragem, não É fraquinho Está devagar Porque não é permitido ultrapassar pela direita, não Tem que ser espaçado Já sabe que pode dar errado, né? Nove minutinhos Olha ali A moto esportiva Com anteninha corta-pipa O cara tem amor à vida Valeu! Fui!